Olá, Cursista! A comunicação em cursos à distância ocorre através de mensagem de texto em fóruns de discussão. Para isso, é fundamental que você mantenha o perfil do ambiente virtual atualizado e com foto de identificação para que os outros participantes possam saber quem você é. Você quer inserir ou alterar sua foto no perfil? Então siga esse tutorial e descubra como. No box lateral Administração, clique em Minhas configurações de perfil. Em seguida, clique sobre Modificar perfil. Logo, abrirá uma página que contém os seus dados. Verifique se estão corretos. Se precisar modificar, faça alteração. Role a página na parte inferior e clique sobre Imagem do usuário. Neste espaço, você poderá inserir ou modificar a sua imagem. Para isto, existem duas maneiras. Primeira, arrastar uma imagem. Salve uma imagem no desktop ou área de trabalho do seu computador. Diminua o tamanho da tela. Localize a imagem no desktop. Clique sobre a imagem. Segure e arraste até a seta e solte. Aparecerá a imagem. Role a página. Clique em Atualizar perfil. A segunda maneira é selecionar imagem da pasta de computador. Clique sobre a seta azul. Uma tela se abrirá para que você procure o arquivo em seu computador. Clique em Escolher arquivo. Escolha a imagem. Clique sobre ela. Depois em Abrir. Em seguida, clique em Enviar este arquivo. Sua imagem aparecerá. E a seta azul desaparecerá. Clique em Atualizar perfil. Agora é possível identificar sua foto em qualquer mensagem postada no ambiente virtual. Até mais!